Boa, boa tarde meus meninos. A patroa está ali e vai às compras ao Lidl. O meu canino está aqui e eu estava a tentar filmar aqui um bocadinho mas não está fácil. O que bota a túnel. Andei o pessoal nasceram notícias agora que o pessoal anda a ser todo multado porque anda tudo a pôr as matrículas novas e a malta nem sabe bem as medidas, nem as medidas da placa em si, nem as medidas da placa, nem as medidas das letras, nem a cor, nem não sei o quê. Então aquilo acho que a multa pode ir até 600€ e tudo. Porquê? Basicamente os portugueses, isto é a minha opinião, podem dar a vossa sem ofender, como eu também não acho que chamar cagão a alguém não é... Oh Vanessa, chamar cagão a alguém é ofender? É um bocado. É um bocado ofender, então se calhar vou ofender a malta um bocadinho. Não, isto é para brincar, sabe que eu estou a brincar, cada um é como é, mas nada. Então há a primeira oportunidade que o português tem de tirar a matrícula, o mês e o ano dos carros, porque um carro filmando este aqui, este carro tem 08BX31 e depois tem 06, 07, que é o ano e o mês. Ou o mês e o ano, nem sei. Deixa cá ver. É o ano e o mês. E então o que é que acontece? A que é que acontece? Foi tudo a correr por matrículas novas, porque são cagões e não querem, não dão valor àquilo que conseguiram conquistar. E então? A Vanessa vai dizer, ah vais pôr uma matrícula nova. Eu? O quê? Que isso lixo, vou pôr uma matrícula nova porque eu tenho muito orgulho de ter este carro pago e é meu, é nosso, dá para a família andar, dá para a gente ir para todo o lado. Portanto, metade do problema do português é interno e a outra metade é da politiquice. De qualquer maneira, vê-se logo como é que as coisas mais ou menos são. Estou aqui a apontar para lá. Estou aqui só a poder disparar. Essa situação agora mostrou logo. Foi tudo. Antes mesmo deles saberem as medidas reais das matrículas e não sei o quê, e das letras e o espaçamento e não sei o quê, tipo letra ou areba. Já o pessoal andava a vender pargas disso e não sei o quê. Eu já ouço falar nisso há mais de um mês. Agora é que saiu nas notícias, está a dar um buraco danado, mas está a passar na inspecção e pode haver multas de até 600 euros e não sei o quê. Porque foram cagões logo, pronto, para mostrarem aquilo que não têm, para mostrarem, para esconderem o... Queres que o papá dê um rupassado? Deixa eu cá abrir. Desculpa, mas primeiro está a cria. Com licença. Fez-me tirar o rupassado, agora vou ter que o comer ou vou ter que estar a falar com vocês a falar com rupassado na boca. E então, basicamente, foi uma má tirada dos portugueses, dos portugueses que fizeram a matrícula, que foram pôr a matrícula e agora vão ter que tirar e vão ter que pagar outra vez o preço da matrícula. Isto dava pano para mangas, ou seja, basicamente, mais uma vez, querem esconder aquilo que são, não têm orgulho daquilo que conseguiram achive, não conseguiram realizar. E eu acho, posso estar errado, é só uma opinião minha, é só uma brincadeira, é só pronto, whatever. Mas o que eu acho, e eu tenho muito orgulhos, pelo carro que tenho, e segundo dia conseguir comprar a carrinha, vou ter muito orgulho em a ter. Mesmo sendo uma carrinha velha, de certeza, velha, com pelo menos uns 10 anos ou assim, porque é o que eu consigo comprar e pagar a pronto, se eu gastar 5 ou 6 mil euros, a pronto, eu penso que é um grande feito. Não é nada mau, não é porque umas coisas estão especialmente em período de pandemia, não é, que ninguém tem dinheiro para nada, ninguém não sei o quê, a gente continua a comer bem e a beber bem e temos o carro, ainda agora avariou, como eu disse a vocês, avariou o frigorífico, agora até aquele combinado grande que a gente tem, até a gente o arranjar, porque isso demora dias agora e tal, comprámos outro usado, de 100 euros, pronto. Já tínhamos comprado uma máquina de lavar, já resolvemos um problema que tinha lá nos canos, não sei o quê, canos, mas na parede. Pronto, agora comprámos uma arca congeladora gigante, dá para pôr lá dois corpos dentro, também tudo usado, lógico, não estamos a comprar nada novo. Mas pronto, e agora vou, agora vou comprar uma serra que é preciso para um trabalho, depois agora vou comprar um compressor que é preciso para outro trabalho, e vamos andando assim conforme já estão a aparecer mais trabalhos outra vez. Agora estamos aí a 100 metros de casa, depois vamos ficar aí a 300 metros de casa, é bom para a gente descansar um bocadinho as pernas e viagens, deve ser meia hora para cada lado, pelo menos. E então vai ser bom parar um bocadinho e demorar um minuto a chegar a casa. Não é nada mal nessa, foi agora ali a casa como o frigorífico avariou. Mandámos fora tudo o que tínhamos dentro porque de um dia para o outro aquilo estragou-se tudo, na maior parte das coisas, claro que havia coisas que não estragaram, não é? Mas o que estragou a tivemos que mandar fora, logicamente, não íamos arriscar-vos, principalmente coisas do miúdo, nuggets e coisas, sei lá, iogurtes e leite e sei lá, coisas que estavam lá e mandámos fora e pronto, acabou-se. É lá, estou na dúvida, não, se estás na dúvida manda fora, não há cara de estar na dúvida. E pronto, por isso eu digo que estamos mais ou menos preparados para estas situações acimares, o que raramente acontece, a gente estar preparados para coisas assim, não é? E então quando, agora temos neste momento um frigorífico, um combinado grande avariado, um frigorífico médio que está a trabalhar bem, uma máquina de lavar louça que a Vanessa já tinha pedido há bastante tempo e já tem, uma arca gigante que dá para pôr dois corpos, por exemplo, do meu sogro e da minha sogra, dá para pôr lá os dois mortos dentro, e aí por dentro. Agora, eu achei engraçado, porque foi uma corrida, agora mudando-me continuando do assunto de abertura, não é? Foi uma corrida que a malta fez às matrículas novas, foi uma coisa assim impressionante. Já se vê muitas, eu lembrei disso porque vinha ali um carro todo velho, não interessa se é velho, se é novo, não é? Mas vinha ali um carro todo velho com uma matrícula nova. Era eu que me ia dar ao trabalho de ir comprar uma matrícula nova, só por dizer que tenho uma matrícula nova, ou eu tenho quase certeza que a malta está a comprar essas matrículas só para esconder o ano e o mês do carro, para ninguém saber que eles têm um carro velho. Olha, bem-vindo ao clube, toda a gente tem um carro velho em Portugal, para aí 97% das pessoas têm e tem um carro velho. Portanto, não é por aí. Eu acho que vocês, vocês nós, temos de ter orgulho daquilo que conseguimos ir, que conseguimos, que vamos conseguindo. Portanto, este carro, amanhã para escorrer tudo bem, vem uma carrinha, está a pagar também. Não estou a pensar num carro de sair, estou a pensar num carro de trabalho, para-me facilitar a vida, até porque 80% das viagens que eu faço são de trabalho. Ou seja, sempre com o carro, de um lado para o outro, não sei o quê, pronto. Vai-me permitir também poupar mais combustível e muito mais espaço. Excuso de fazer mais viagens, às vezes para levar material, duas e três viagens quando posso fazer de uma vez só. Serve também para, às vezes, ajudar alguém a carregar qualquer coisa, não sei o quê, até se pode ganhar no inverno algum dinheiro extra a carregar móveis ou isto ou aquilo, ou pessoas como eu agora que não tenho carrinho. Precisei de ir buscar um frigorífico e tive que ligar para alguém e pagar para a pessoa vir, a casa de uma pessoa e ir buscar o frigorífico e pagar, não é quer dizer? De qualquer maneira é assim a vida. Bom, este Tacna Pop está aqui um falador danado, eu vou-lhe dar o telefone para ele ver um bocadinho, não é quer dizer, assim está um bocado distraído. Portanto, beijinhos e abraços e concentrem-se em vocês e não naquilo que os outros pensam de vocês. E não interessa o carro que vocês têm, não interessa a casa que vocês têm, a roupa que vocês têm, interessa o que vocês são. E como eu costumo dizer, como eu costumo dizer, a malta vem para cá sem nada, não é? E quando morrer também não vai levar nada. E o que vocês fazem no entretanto, no meio, entre aquilo que vocês nasceram sem nada, não é? Nasceram nos hitos e vão morrer. E nem vão poder escolher o último fato que vão levar, não é? Ou seja, há outra pessoa até para escolher o último fato. E tudo o que vocês conseguiram cá vai ficar cá e vai, a maior parte das vezes, causa discussão e guerra e mortes. Esses bens, porque, pronto, vocês sabem, eu tenho um caso na família que está um terreno à espera para ser vendido já. Terreno com casa. Terreno com 40 ou 50 mil euros agora. E continua em tribunal para vender porque ninguém se entendeu. Toda a gente quis isto, toda a gente quis aquilo e, afinal, olha, passado 20 anos ainda está lá para vender. Acho que é o tribunal que tomou conta do terreno até da casa. E espero que o terreno venda... O tribunal venda aquilo por 5 ou 6 mil euros, que é para, calhar, 300 ou 400 euros a cada um, que é para eles se encavarem todos. É o que eu espero. Por isso é que eu digo a vocês e falo muito a importância de a gente dizer bom dia às pessoas. A importância de a gente levantar a nossa mesa, ou de sujar o que limpámos no café ou em casa, ou tratar bem as pessoas, ou estacionar bem, ou ser cortês no trânsito. É pá, pá, assim, eu estou... Percebem do que é chegar? Eu todas as vezes, todas as vezes que eu vejo alguém fazer merda, especialmente quando eu olho em frente, se atravessa, olho em frente ou assim, eu tento não apitar, não ralhar, não fazer nada, porque eu fico com isso de crédito. Quando eu faço merda, a seguir, que também faço, toda a gente faz, os seus tais perfeitos que andam aí, só tem manique que são perfeitos, mas também só fazem merda. Esses fazem mais ainda do que os outros. Para depois também ter um créditozinho a nível kármico e... A pessoa que eu vou apanhar quando eu faço disparate, depois também me deixa passar sem pitar e buzinar e... Não sei o quê, pronto. Basicamente eu acredito muito no karma e no equilíbrio energético, ou o equilíbrio das energias. Por isso é que eu digo. Às vezes temos um período bom, depois temos um período mau, depois temos um período de memórias, depois temos um período de recordações, depois temos um período de... Vou fazer disparate-se. Ah! Iniciou? O que é que estou a fazer aqui? Sem! Sem, 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 sem... Coraça Ice-T. Ah, ok, já sei o que eu disse. Estavam a cheirar bem demais. Está bem, já vi que fizeste disparate. Vá, beijinhos e abraço para vocês. Vou limpar isto tudo que está cheio de... Portanto, estou a falar. Adeus. Está escuro. Olha, anda cá, anda cá. Espera. Estão a ter gosto? Sim. Não, não acende este. Sério? Olha, olha. Espera que está aparecendo tudo aqui na flamagem. Olha, vai, Vanessa. Vai, vai, vai. 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 Ou. A gente pode ter tomados pequeninos, mas são muitos. Olha. São só tomados de cereja? É, é. São só tomados de cereja. Olha. Olha. E só hoje. Porque também ontem... Olha. 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 Mas este aqui é jeitoso. Este dá uma mel engraçada. Olha. Olha. E tem aqui mais tomados. De ontem. Ah, sim. De ontem, não é? E temos a do... Isto é corgete e tudo o resto é pepinos, não é? Sim. E isto é uma abóbora. Portanto, olha. Olha para a gente comer hoje. Ah, eu como isto como se fosse... Sim, olha. Oh, querem ver? Não, eu não gosto. Não, eu gosto. Eu gosto, mas não muito. Este aqui. É o coração doido, não é? É. Nós também temos estes congelados já muito maduros. Sim. Vou-te cuidar com ela. É para a Vanessa fazer para o jantar uma coisinha verde para ela. Ela gosta dos tomates verdes. Eu não consigo comer se eles tiveram muito maduros. Pronto. Para vocês verem que um canteirinho sem jeito nenhum. Até apenas deu. Olha aqui. Oh. Até apenas aquilo deu. Eu tenho que arranjar uma tampa para o choque a pico dele. Olha. Estão a ver aquilo que eu estava a dizer a vocês. Olha. A máquina nova da Vanessa. O frigorífico novo da Vanessa. O micro-ondas novo da Vanessa. Tem que ser para aqui que não dá. O micro-ondas novo da Vanessa. Também inventou. Tivemos que comprar um. E isto aqui não está a fazer frio. Diz mais 25. E nada. E nada. Basicamente a gente deixou-o aberto e tudo a ver se era zero. Zero e zero. Portanto. O que é que se vai fazer? Vamos deixá-lo desligado. E vamos chamar o... Não. Olha aqui. A gente foi às compras. Porque basicamente tudo o que nós tínhamos estragou-se. E já está quase cheio. Não. Embaixo está cheio. Ah. E temos a arca. Depois temos a arca. E comprámos uma arca para ir daqui. Para ir aqui assim. Assim grandona. Já está gelada. Então olha. Vê lá porque está aí 4 ou 5 caixas de carne. Podemos levar para lá para... Tchau. Tchau.